2020 entra na reta final, mas não é de hoje que se tem percebido um certo relaxamento por parte das pessoas quanto as medidas de segurança e proteção à covid-19. É a primeira vez que teremos uma virada de ano cheia de restrições. O intenso movimento nas rodovias mostra que muita gente vai viajar. Surge a preocupação com possíveis grandes aglomerações nos principais pontos turísticos do estado. Então a orientação para quem vai curtir o feriado é a mesma dada desde o início da pandemia. Nós temos uma característica importante no turismo mundial, não é só em Goiás, que é o regionalismo. Muitas pessoas que pegaram voos, vinham para fora do país, optaram até por uma necessidade, obviamente por uma escolha posteriormente, de pegar seus carros e andar por aqui perto. Então o fluxo vai ter fluxo sim, tem que respeitar a capacidade de carros, os empresários estão respeitando muito, não adianta forçar a hospedagem, se alguém não tiver reserva fatalmente vai ter que voltar. Então acho que a conscientização é um ponto-chave disso tudo. As reuniões durante o Natal já foram motivo de preocupação, mas as festas de Réveillon podem ser ainda mais perigosas, já que o Natal geralmente é passado com pessoas da própria família. Mas as celebrações de Ano Novo quase sempre são eventos com muitas pessoas reunidas. Essas festas, essas aglomerações que acontecerão, é que a gente espera que não aconteça, mas que podem acontecer agora no Réveillon, elas podem potencializar ainda mais esse aumento, ou seja, aumentar a aceleração da doença, porque o aumento infelizmente nós já observamos nesse momento. Atenção, quem fizer parte do grupo de risco, seja por qualquer comorbidade, deve evitar eventos. É triste a gente ouvir as pessoas falarem que para acreditar ela precisa perder alguém próximo a ela. E o que a gente quer é justamente o inverso, que as pessoas não adoeçam, que a gente não perca ninguém querido. Só que para isso a gente precisa escutar, e mais que escutar, colocar em ação, que precisa usar máscara, precisa manter distanciamento físico e precisa evitar essas aglomerações higienizadas nossas. A vacina já chegou no mundo, a gente espera que brevemente ela chegue ao Brasil também, até que isso aconteça, que a gente tenha grande parte da população vacinada, essas medidas elas deverão permanecer sendo parte do nosso dia a dia. E quem insistir em pegar a estrada, além da preocupação com a Covid-19, também é importante lembrar dos cuidados com o trânsito. A orientação que a gente dá ao motorista é que ele não tenha pressa de chegar ao seu destino, igual que é o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, é a mesma orientação que dá ao motorista. Então, assim, o maior cautela possível, mesmo que os locais que são permitidos a ultrapassagem, fazer com extrema segurança e cuidado.